Música Vocês sabem o quanto é bom ser campeão Música Vocês sabem o quanto é bom Assim como vocês sabem o quanto é bom Eu também tenho que perder Ser vice é Pô, chegamos na final Mas estamos aqui ó Falta um curinho só Falta um pezinho Um pezinho pra gente ser campeão Só que pra isso tem que entrar A pegada Golante, golante, golante Golante, golante Golante, golante Assim como a nossa perda Aquele seu filho E não a gente tem atenção Nós dois irmãos Amém Só pra eu lembrar mesmo O que a gente vai ser hoje? GAMBIÃO O que a gente vai ser? GAMBIÃO O que a gente vai ser? GAMBIÃO Um, dois, três, campeão GAMBIÃO 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 O que é isso? 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 O que é isso?